Mr. Bean da matemática, como que eu resolvo este exercício? Como que eu encontro os valores de x e de y? A grande dica é, utilize aquela fração que tem o numerador e o denominador disponível. No caso, esta fração, o 2 e o 3, existem. Não é nenhuma variável desconhecida. Portanto, vamos encontrar primeiramente o x. Então, vamos utilizar esta fração com esta fração. E basta aplicarmos regra de 3. Agora, 2 vezes x igual a 3 vezes 6. Teremos, então, que x vai ser igual a 3 vezes 6, 18, dividido por 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, 18 dividido por 2, 9. Encontramos que o x é igual a 9. Agora, para encontrar o y, você pode utilizar esta fração ou esta, porque esta agora tem as duas informações. Vamos encontrar, então, utilizando estas duas. Aplicando a regra de 3. 6 vezes y igual a x vezes 12. No caso, 9 vezes 12. 9 vezes 12 dá quanto? 108. 10 vezes 9, 90. 2 vezes 9, 18. 18 mais 90, 108. 108. 6 vezes y, o 6, passa dividido. Teremos, então, 108 dividido por 6. 108 dividido por 6, que facinho. 18. Por que 18? 6 vezes 10, 60. 6 vezes 8, 48. 48 com 60, 108. Uau! Encontramos, então, que x é igual a 9 e y é igual a 18. Resolvido! Uau! Ahn! Inscreva-se no canal do Mr. Binda Matemática e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. Ahn! 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 Ahn!